Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje a resenha vai ser sobre o delicioso Classique. É um flenker aí do Classique, mas só que na versão, o Frenchê, que vem a Betty Boop, na versão feminina, e vem o Popeye, na versão masculina, que é do Le Male, tá gente? Que é o mesmo frasco de ambos, de ambos os frascos do Classique e do Le Male. A diferença é que vem nesses personagens aí, bem legais. E se vocês gostam aí dos meus vídeos, não se esqueça de deixar já o seu like aí já no começo do vídeo. E se você não é inscrito, se inscreva no canal pra não perder mais nenhuma resenha, viu gente? Então vamos começar, gente. Como vocês viram, essa é a lata do perfume. Esse é de 100ml, só tem na versão de 100ml. Esse flenker aqui do Classique, ele é na versão ilimitada, tá gente? Ele só veio agora, não sei se ele vai ficar até ano que vem, mas ele é uma versão ilimitada. Limitada, tá gente? Desculpa. Ele é uma versão limitada, tá? E ele vem aqui nessa lata, toda com desenho aqui, mesmo desenho do frasco da Betty. E olha gente, como que ele é bonito. Eu acho super legal esses frascos, porque eles têm esses corpos assim, bem sexy. E ao mesmo tempo colocaram uma personagem que eu adoro, que é a Betty Boop. E na versão masculina eles colocaram Popeye, tá gente? Bem legal, tá? Eu gostei bastante, ó. Esse frasco aqui é show de bola. Confesso que o que me chamou atenção foi esse frasco, antes de comprar esse perfume aqui. Porque eu adoro essa personagem e também acho que ficou super bacana. Acho que combinou super bem com o Classique, tá gente? E o que eu posso falar sobre esse perfume aqui? Deixa eu mostrar pra vocês, que vem com uma trava aqui, ó. Vou borrifar aqui. Eu andei os anos pra testar, gente, a projeção e a fixação desse perfume. E eu vou falar pra vocês já já também como que foi na minha pele, tá? Logo na saída, quando eu borrifo, gente, eu já sinto a nota de gengibre, sorvete e limão siciliano, tá? Essa mistura aí. É cítrica, que é do limão siciliano, com o gengibre, que dá um toque assim, meio picante de leve, sabe? E esse sorvete, gente, que deixa ele bem refrescante, tá? Daí quando ele vai evoluindo na pele, eu vou sentindo as notas florais dele. Porque ele tem a flor de tiaré, que é uma espécie de jasmin. Tem o jasmin também. E tem também a flor de laranjeira, tá gente? Daí eu sinto um pouco do classic nele quando entra essa parte floral desse perfume aqui. Porque eu logo sinto quando eu borrifo mesmo até, tá gente? Mas eu acho que nas notas do meio, eu começo a sentir um pouco do classic nele. Não que ele seja o classic, sabe? Aquele perfume, mesmo sendo o de toalé, é forte, né gente? A gente não consegue usar ele no calor. E esse daqui, você consegue usar mesmo tendo o DNA do classic. Não vou falar pra vocês que é idêntico, mas você sente que tem o DNA do classic nessa parte floral dele, tá gente? As notas de fundo, você vai sentir na baunilha. A baunilha dele é muito gostosa. Não é baunilha gourmand, tá gente? É uma baunilha, assim, muito gostosa mesmo de sentir. E ela não é aquela baunilha, igual eu falei pra vocês. Ele tem um almíscar também, que dá um leve toque nele, assim, de limpeza, tá? Mas eu creio que ele não seja um perfume completamente, assim, com cheiro de banho tomado não, tá? E sim, bem sensual. E daí eu vou sentindo o ládano. O ládano, gente, é uma nota dele de base, de fundo, tá? De fundo. Que fica... Que deixa essa fragrância muito, muito intensa, apesar de ele ser o freché. Porque o freché, gente, é um... É bem mais leve do que o ouro de toalé, pra vocês terem uma ideia, tá? É menos concentração ainda de perfume. Acho que é 3%, se eu não me engano, de essência. Mas nesse perfume aqui, como ele tem esse ládano de fundo, que é o que eu descobri que deixou a fixação dele incrível, e a projeção também, gente, é porque o ládano é uma resina, sabe? De cor meio castanha e bem pegajosa, que é extraída da Cistos ladanife, que é uma flor. Tá? Então, eu creio que é por conta dessa resina aí, da nota dele de fundo, que deixou ele com essa fixação intensa aí dele. Eu acho até que ele fixou e projetou mais do que o próprio Classic ou de toalé. Mas ele, ao mesmo tempo, é fresco, tá, gente? Dá pra você usar no calor tranquilamente. É aquele perfume assim, se você quer um perfume bem assim, bem assim, fresquinho pra você usar no calor, que não suma da sua pele logo de cara, você pode apostar nesse daqui, o Classic Bat Boop, gente. Porque ele é assim, ele é bem marcante, mas ao mesmo tempo é fresco, dá pra você usar em qualquer ocasião também, tá? Inclusive, muita gente me elogiou com esse perfume quando eu usei, porque ele fixa assim, ele tem uma projeção, a projeção dele, gente, é bem longínqua, sabe? As pessoas de longe sentem. Até quem não passei perto, assim, sente esse perfume aqui, tá? E a fixação dele, pelo incrível que pareça, gente, durou, assim, o dia inteiro. Até no outro dia eu sentia vestígios dele, assim, quando cai água quente, assim, no chuveiro. Eu senti o vapor, assim, o cheiro desse perfume aí, né? Você acredita? É, gente, eu não sei se... Aí na sua pele vai fixar tanto como na minha, porque é questão de pele mesmo. Mas esse perfume aqui na minha pele, apesar da minha pele não ser aquela que fixa muitos perfumes, esse aqui fixou bem, tá? A fixou exalou muito bem. Então, esse aqui é o BetBoopy. Estou super contente com essa aquisição, porque é difícil o perfume que fixa na minha pele, né, gente? E esse daqui é mais um deles. Esse aqui, gente, eu comprei no Mercado Livre, com uma vendedora aí bem conhecida aí, mas eu não sei se é a Joobilt. Eu vou deixar aqui embaixo a vendedora que eu comprei, esse perfume, tá? Achei o preço mais em conta, até. Apesar de ele não ser um perfume com preço muito, muito barato, aí não, viu, gente? Porque ele tem 100ml e é um Classic, é um Joobilt Gaultier. Então, o preço não é muito baixinho assim não, mas compensa, viu? Ele tem 100ml e pela projeção e fixação dele foi... Acho que valeu super a pena. Então, essa aí é a resenha desse perfume aí. Espero que vocês gostem, gente. Um grande beijo pra todos vocês aí. Até os próximos vídeos. Bye, bye.